Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar vários likes, pode comentar umas fotos, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode me mandar um direct, vamos ter uma amizade sincera. Eu amo que vocês amam essa frase, eu já aviso, eu leio todas, todas, todas as mensagens de vocês. Eu não consigo responder todas, mas eu leio. Então tudo que você manda, eu tô lá, olhando, sempre de olho. E hoje, galerinha, onde eu estou? Aqui vocês não estão identificando nada, vamos ver se assim dá alguma coisa. Alguma sugestão? Tô em Gramado, no Rio Grande do Sul. E tá, neste momento, 1 grau. Eu tô assim, de boa, porque aqui dentro tem calefação, ó. Tem a calefaçãozinha aqui, então tá bem tranquilo. Mas, ali fora, tá 1 grau. Não tô feliz, porque eu não gosto de frio. A minha boca, ó, já tá toda querendo descascar, porque eu sofro muito com frio. Mas, se tem uma coisa que é maravilhosa de se fazer no frio, é o quê? Comer, 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 comer. E eu decidi fazer aqui em Gramado, que é super conhecido pelo chocolate, pelo fondue, pelas gordices que tem. 24 horas comendo doce. Somente doce. Então eu vou passar 24 horas comendo muito doce. É, hoje eu vou virar diabética. Mas, tudo por esse canal maravilhoso. Então já deixa seu like, se você gosta dessa menininha. Se você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve nesse canal. E comenta qual o próximo vídeo que eu devo fazer, que eu tô sempre ligadinha nas ideias de vocês. Fechou? Agora vamos começar a comer, que eu tô indo pro café da manhã. Eu tô toda trancada já. Me acompanha nesse dia que vai ser bem doce. O melhor de tudo, que nesse hotel não vai ser nem um pouco difícil fazer 24 horas só de doce. Olha esse café da manhã. Campeque de chocolate quente. Olha que maravilhoso. Bolo de goiabada. Claro que tem muitas coisas salgadas que eu vou passar à vontade, né? Tipo isso, eu vou passar à vontade. Não, eu nem como muito. Ó quem tá aqui. A cuca. Quem aí já comeu cuca, comentem. Tem muita gente que nunca provou. Precisam provar isso, galera. Eu sou apaixonada demais. E aqui não vai entrar no nosso vídeo. Nem no meu dia. Mas não vou passar à vontade, né? Meu Deus. Vou confessar que talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Peguei esse prato gigantesco. Eles ainda fazem panqueca americana. E olhem isso. Olha esse wheyfl com doce de leite. E felicidade. Agora eu vou comer, né? Chega de mostrar pra vocês. E ficar aqui com água na boca. Ai, detalhe. Peguei um chocolate quente. Bem doce. Vou comer com esse café da manhã. Eu já sei que eu vou sair daqui passando mal. Olha esse wheyfl, galera. Já tô vendo que eu vou batendo ele. Tô comendo. Tô comendo. Já tô passando mal de tanto comer doce. É hoje que minha glicemia vai lá em cima. E já tô aqui. Tô parecendo um boneco de neve com um boneco de neve. Olha que bonitinho. Hummm. Muito frio, galera. Muito, 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 muito frio. Talvez essa câmera dê umas tremidas assim hoje. Talvez. Porque realmente eu tô com muito frio. Agora a gente vai no Lago Negro. Que é um dos pontos turísticos que vem aqui. Que é muito frio também. Muito lá. Dá oi aí. Oi. Tudo bom, pessoal? Ih. Vai passar frio. Olha eu. Eu tô parecendo um boneco de neve. Ela tá de boas. Acabamos de chegar aqui no Lago Negro. Toda a família aqui reunida. Deixa eu falar. Primeira viagem que eu tô trazendo eles. Eu tô nojo, né? Eu tô nojo. E ontem eu levei... Eu levei não, né? Aí foi meu pai que dirigi. Eu fui ele que levou. A gente foi na Cascata do Caracol, que fica em Canela. Comemos fundi. Então eu já venho assim de... Já não tô muito bem. Ainda mais com esse café da manhã que eu acabei de tomar. Foi empanturradíssima. Não sei nem o que que eu vou conseguir botar de doce. Mas eu vou mostrando os passeios pra vocês. E em meio a isso com certeza vai ter muito doce. Olha que bonitinho o cisnei. Olha que lindo que é aqui. E o dia tá incrível. Então apresento-lhes o Lago Negro em Gramado. É muito bonitinho aqui. É muito gostosinho de vir caminhar. Pegar um pedalinho. Tem uma musiquinha. Hoje vocês vão entender o porquê que meus vídeos são todos comendo. Sem brincadeira. Olha. Dá pra ver? Sem brincadeira. Faz 30 minutos que a gente tomou aquele café da manhã do tamanho do universo. Fui tirar umas fotos. Voltei. O que tá acontecendo aqui? Uma pipoquinha de chocolate. Já que é doce. Posso comer, né? Vou mostrar pra vocês que maravilhoso. Sensação térmica. Tá de menos um grau. E a gente tá caminhando aqui na rua de Buenas. Nem tá de Buenas assim, meu. Eu tô com muito frio. Já fomos pro hotel. Mudamos a roupa. Não tá legal de fazer vídeo assim. Eu tô muito congelada. Muito, 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 muito. Mas agora eu trouxe vocês pra um dos lugares mais conhecidos aqui de Gramado. Que é a Rua Coberta. Olha que bonitinho. Aí tem vários barzinhos, restaurantes. Eles têm os peleguinhos pra ficar quentinho. Olha o meu nariz vermelho de tão frio. Tô congelando aí. Fica frio. E aí é uma rua toda coberta. E a galera fica aqui de Buenas. Tem os foguinhos. É muito gostosinho. E eu procurei doces, claro. Eu achei um dos doces mais conhecidos daqui de Gramado. Eu já vou pra lá comer. Provavelmente eles vão almoçar, mas eu não vou almoçar nada de salgado. Só vou comer doce. Passarei 24 horas comendo doce. Tô achando problema? Nem um pouco. Tô amando. Foi eleito o melhor doce de Gramado. E ele é como se fosse um churro, sei lá. Vai rolar uma massa. Aí tu escolhe o recheio. Vai ser esse meu almoço do dia. Olha só que bacaninha. E é claro que o quê? Uma Nutelinha? Vai rolar uma Nutelinha? Vai rolar uma Nutelinha. Nossa, muito legal. Ó, isso chama Trudel. Uma delícia vinda direto do continente europeu. Os primeiros Trudel surgiram na Romênia, na região da antiga Transilvânia. Conquistou todo o leste europeu, tornando um símbolo importante da cidade de Praga na República Tcheca. E eu comi lá. Tô achando o máximo isso. E o legal é que foi eleito o melhor doce de Gramado. Então iremos provar. E é óbvio que eu peguei um de Nutella, porque eu amo Nutella. Querem me presentear um dia, me deem Nutella. Que é isso? Hum... Muito feito, mas eu quero o recheio. Nossa, tá quentinho. Hum... Olha isso. Nossa, Nutella, Nutella real. Hum... Muito bom. Agora eu vim tomar um cafezinho da tarde. É final de tarde. Faz uma janta. Que, meu Deus, como doce ente. Aquele negócio me deixou muito cheia. Fome eu não vou passar nesse vídeo, porque tô cheia. Agora, valor nutricional, que seria bom assim, ter umas vitaminas e tal. Tô em falta hoje. Mas tá gostoso. Tô gostando desse vídeo. Minha... Meu índice... Tu não poderia, né? Não, eu não posso. Meu índice... Diabético. Será que eu vou virar diabética por causa dos vídeos desse canal? Não. Porque é doce, é comida nesses vídeos, né? É de chocolate. Tenho que pensar esses vídeos, galerinha. Agora que eu parei pra pensar que eu tenho... O pai tem... A minha genética é de ter. Tem que me cuidar, mas... Estou comendo, né? Estou comendo. Daqui a pouco vai chegar. Eu pedi um cafezão com petit gâteau. Bem criativo. As coisas daqui de Gramado são bem criativas de comida. Esse lugar foi eleito o melhor café de Gramado. Aí eu peguei um café. Tem um petit gâteau no meio. Porque, né? A intenção aqui é comer doce. Então eu peguei um café bem, 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 bem doce. Desmoronou meu petit gâteau. Volta! Por conta desse naufragio, moço. Volta lá. Dia mais Nutella da minha vida. Igual que eu já comi Nutella essa vida. Meu petit gâteau tá como? Visivelmente naufragado. Nossa senhora! Que delícia! Yummy! Hum! Vou falar. Bem eu não tô. Tá muito doce, gente. Muito doce. Um dia só. Agora eu vou demorar um tempo até comer. Daqui cinco minutos eu vou estar com fome. Doce não fica muito tempo no corpo. Mas quando a gente termina, a vontade nunca mais vem na frente. Daqui cinco minutos eu vou ver uma Nutella e vou querer de novo. Mas agora eu tô muito, muito sem isso aí. Olha isso. Perfeito pro dia de hoje. Eu podia bem tomar banho nessa cascata de chocolate. Cara, é muito legal. Porque Gramado respira chocolate. Tudo tem cheirinho de chocolate. É muito gostoso. Olha isso. Tem chocolate de tudo. O que é tipo de coisa. Do jeito que vocês quiserem. Bolinha quadrado, redondo. Eu amo bastante. Escrito, não escrito. É tipo... E o cheirinho dessas lojas? Tem de tudo que é tipo que vocês quiserem. E puderem imaginar. Alô? Tudo bom? Tem até celular de chocolate. Tem o que? Tem a galinha pitadinha de chocolate. Tem a galinha pitadinha de chocolate. Tem chuteira de chocolate. Tem avião de chocolate. Tem sapato. Tem o que vocês quiserem. Tem até anjo, galera. Tem anjo de chocolate. Chegamos pra jantar. E olha que judiaria. Olha isso. Eles vão comer sopinha no pão. O pão no pão, na real, né? Tá feliz? Passa. E eu? O que vai sobrar pra mim? Não que eu esteja reclamando, né? Mas olha que delícia. O que vai ser minha janta. Hummm. Churrus. Churruuu. Churrus de Nutella, chocolate branco e amendoim. Não. Tá quentinho ainda por cima. Muito bom dia, galerinha. Hoje eu estou com muito sono. A gente acordou muito cedo porque hoje a gente vai embora. E viemos tomar o café da manhã. Eu tô mole. Eu acho que de tanto doce que eu comi, eu fiquei meio molenga preguiçosa. Não sei. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês o café da manhã e o meu pratinho. Temos no café da manhã. Cuca de morango. Brownizinho. Olha esse brownie. Que delícia. Tem um bolo de ferreiro roxo. Nossa senhora. Tem um bolo de laranja. Muffin de blueberry. Tem mais umas coisinhas lá do outro lado. Delícia. Esses wafel. Uma caldinha de morango. Ai ai ai. Vai dar pra ficar bem feliz, né? Tem também um monte de coisa salgada aqui. Salgada, mas eu não vou no salgada não. Tava no docinho. Pra completar nossas 24 horas. Bom galerinha. Peguei aqui meu pratinho. Com o que? Tudo que tinha de mais doce. De opções de doce. Agora eu vou me deliciar. Bom meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito, muito, muito doce. Meu Deus do céu. Quem ficou até o final e quiser um coraçãozinho. Eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Hashtag bolo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve nesse canal. Eu amo muito, 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 muito vocês.